Eu não quero mais te ver, tento evitar você É tanta emoção, sei lá porquê Me perco em teu olhar, sem perceber E digo que te amo, sem querer Tenho que me acostumar, é melhor não complicar Eu não consigo mesmo te deixar Melhor fugir pra não ter que encarar A verdade é que não dá pra segurar Eu não vou brincar comigo Eu não vou perder meu tempo Eu não vou fingir que tá tudo bem Eu não, não posso ficar nessa Eu não, o coração tem presa Se não for você, não é ninguém Eu não quero mais te ver Tento evitar você É tanta emoção, sei lá porquê Me perco em teu olhar, sem perceber E digo que te amo, sem querer Tenho que me acostumar, é melhor não complicar Eu não consigo mesmo te deixar Melhor fugir pra não ter que encarar A verdade é que não dá pra segurar Eu não, vou brincar comigo Eu não, vou ficar comigo Eu não, vou perder meu tempo Eu não, vou fingir que tá tudo bem Eu não, não posso ficar nessa Eu não, o coração tem presa Se não for você, não é ninguém Se não for você, não é ninguém Eu não, vou brincar comigo Eu não, vou perder meu tempo Eu não, vou fingir que tá tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu não, não posso ficar nessa Eu não, o coração tem presa Se não for você, não é ninguém